A partir dos 30 minutos da etapa complementar, num ataque, se tivesse adotado essa postura ao longo da partida, o cenário poderia ser outro, porque ele jogou apenas com dois atacantes, aí colocou um terceiro, um desespero, mudou meio campo, que a gente falou ao longo da partida, e ele tá lá vendo o jogo. Vamos ficar de olho na cobrança de escanteio, a bola levantada, a chance para o gol de empate! Gol! Para enlouquecer o torcedor do Paraguai, o gol aos 47 minutos do segundo tempo, Ortiz, depois da bola levantada, lance absolutamente, confuso e tumultuado, a bola sobrou e o Ortiz conseguiu mandar para o fundo da rede! Gol de empate, em cima da hora, com muito sofrimento, a cobrança de escanteio do Edgar Barreto, o desvio do Verón, e na dividida com o Musnerão, o Ortiz conseguiu ser mais rápido! E o jogo tá empatado, Mário Mendes! A ninguém da defesa do Uruguai cortou a bola, você observa, todo mundo subiu, ninguém cortou, a bola acabou sobrando o Portiz, na base da raça, na empolgação, o Paraguai chegou ao gol de empate, um a um!